Então, galerinha do oitavo ano A, nós vamos iniciar aí os estudos do capítulo 6 da apostila número 2, ok? Fala, Rafael. Pode digitar aí no... Aí é com você, meu anjo. Tem que passar lá na escola pra pegar, né? Mas acompanha aí. Vou compartilhar a tela de alguns slides que eu fiz pra vocês, que vai facilitar o entendimento visto as imagens, tá? Isso aí vai otimizar o tempo de estudo de vocês também. Posteriormente, eu vou estar mandando esse material aí pra vocês. Exatamente, Alice. Os slides que eu fiz, acho que não tá muito bem na ordem certinho aí da apostila, mas tá dentro do conteúdo todinho ele aí, tá bom? Vocês já estão achando esse conteúdo aí. É um conteúdo bem tranquilo, galera, tá? Eu não vou entrar em questões assim como a parte do criacionismo, do evolucionismo pra vocês, porque aí vocês vão estar vendo no primeiro trimestre do ano que vem, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, aqui nós vamos estar falando do que é da formação da Terra. Pra gente falar que a reprodução, né, espalhou vida pela Terra, a gente tem que entender a formação dela, né? E existem algumas teorias aí que vão em volta, né, da formação da Terra, como que surgiu a nossa Terra aí. Eu não vou ampliar a imagem pra tela cheia, porque travou da outra vez que eu... Os outros slides que eu tentei usar em aula aí travou, então a gente vai em tela mais reduzidinha, tá? Eu vou colocá-la em 100%, fica mais fácil pra vocês visualizarem. Aí. Então, eu tenho aqui uma imagem, é um desenho, tá? Não tem fotografia, ninguém estava presente de quando houve a formação da Terra. Isso aqui é uma imagem, em cima de alguns relatos, né, de cientistas, de como que seria a Terra quando ela se formou, né? Depois que ela criou forma. Eu, particularmente, acredito na teoria do criacionismo, tá? Não do Big Bang e tudo mais. Pra mim, Deus criou tudo. Eu tô falando aqui uma opinião pessoal, tá? Vocês, ao longo da vida escolar de vocês e a vida acadêmica, vocês vão estar aí definindo a teoria que vocês acham mais correta, né? Em relação ao conhecimento adquirido de vocês. Aqui é uma outra imagem da superfície da Terra, de como eles acham que era a superfície. Então, a gente tinha ali nuvens muito densas, não tinha presença de raios solares, né? Eu tinha aí uma atividade vulcânica muito grande aqui presente na Terra, né? Segundo os cientistas. E isso foi mudando aos poucos, né? A gente sabe que, a partir do momento que a gente começou a ter aí a incidência de raios solares, Houve uma grande chuva, né? Antes disso não tinha chuva, porque a temperatura na Terra era altíssima, né? Quando houve aí uma limpeza na atmosfera, como que houve essa limpeza? Porque os raios solares começaram ali a entrar e a ter contato ali com os primeiros seres vivos, formando ali os coacervados, que são quimiosintetizantes. Mais pra frente, um pouquinho, a gente vai estar vendo isso, tá? Aqui eu quis colocar algumas imagens que são relatadas aí pelos cientistas. E aí, a gente entra um pouquinho na teoria da vida, né? Na origem da vida. Como será que surgiu vida aqui no nosso planeta? Como que era? Se não tinha nada, como que criou alguma coisa? Como que surgiu essa vida aqui no nosso planeta? E algumas teorias, né? O próprio nome já diz teoria. São vistas de forma que a gente possa entender, né? Porque não tinha ninguém presente na época, né? Isso são dados coletados, de material, bastante tempo estudado. Desde que o mundo é mundo, o ser humano tenta entender como que surgiu a vida, né? Porque é um enigma muito grande em volta de tudo isso. E aí, a gente vai falar... Ai, vou ter que diminuir isso, senão não vai dar certo. Das condições da Terra primitiva. Então, o início foi turbulento, né? Aí eu tenho algumas descrições. Altíssimas temperaturas, as rochas fundidas no interior e na superfície, um contínuo bombardeio aí por asteroides, né? Colisões e agregações de mais matéria. Quer dizer que toda hora estava ali tendo chuva de meteoros, explosões, a temperatura era muito alta, né? A maior parte da água e do elemento carbono, que o elemento carbono é considerado o composto orgânico presente na Terra hoje, chegou aqui a bordo de asteroides que se incorporaram à Terra em formação. É uma das teorias, tá? É pra explicar. Porque eles não... Os cientistas que fazem essa teoria das condições da Terra primitiva não acreditam muito na... Quer dizer, são totalmente contra teorias bíblicas, tá? Então, assim, eles não aceitam. E, geralmente, esses cientistas, eles são ateus. Então, não acreditam na presença de Deus, tá? O que que acontece? Nós temos aqui condições criadas. Então, no começo, a Terra era o quê? Muito conturbada aqui. As condições não teriam... Essas condições que eu descrevi aqui pra vocês, do início turbulento, altíssimas temperaturas, ficaria meio inviável a presença de vida. Mas, de alguma forma, surgiu aqui, certo? Aí eu voltei na imagem. Então, assim, essa imagem ali, olha, tem terremoto. Tem ali o vulcão em erupção. Eu tenho a presença de asteroides ali colidindo com a superfície da Terra, né? Eu tinha vários tremores aqui por instabilidade do solo. E, de repente, os ciclos reprodutivos da evaporação e chuvas torrenciais começaram a mudar isso, né? Não se explica como que começou, assim, ó. Ah, como que começou a chuva? Não. Então, de repente, começou a haver uma evaporação da água que estava ali, que cobria a maior parte do território, né? Da Terra. E começou a ter muita chuva, muita chuva. O que que aconteceu? Foi limpando, né? Começou o quê? A limpar a atmosfera. Quando começou a limpar a atmosfera da Terra, começou a ter o quê? Incidências de raios solares. Só que, antes de ter a incidência de raios solares, eles falam de alguns registros que mostram a presença de água. Essa água que estava aqui, ela estava rica em matéria orgânica. Como que tinha essa matéria orgânica? Através desses asteroides que vieram chegando na Terra, trazendo carbono. Porque, como o carbono é um composto orgânico, ele ia fazer, de alguma forma, uma mistura daquilo que já estava presente aqui. Então, olha lá, um gradual resfriamento da crosta, da água líquida. Deixa eu só tirar aqui. Travou meu mouse aqui. Começa a se acumular nas áreas mais baixas, ou seja, as áreas alagadas, que começam o quê? A ter um congelamento. Por que começou? No começo era uma alta temperatura e depois começou o quê? A baixar a temperatura aqui, por causa dessas chuvas torrenciais. Então, os primeiros vestígios de vida na Terra eram em rochas fósseis, que são os estromatólitos. Esse é o nome mais correto dessas rochas fósseis. Formada por atividade de micro-organismos em ambientes aquáticos. Olha a data, mais ou menos, tá? De 2,7 bilhões de anos atrás. Então, provavelmente, ancestrais das cianobactérias. Que vocês vão entender mais pra frente que a gente vai estar falando desse cianobactérias, tá? Porém, acredita-se que a vida tenha surgido muito antes, por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. Por que acredita-se nisso? Porque eles datam que os primeiros seres vivos na Terra são chamados os coacervados, que eram os quimiosintetizantes. Como que esses quimiosintetizantes? Eles foram agrupando moléculas, né? Fazendo com que houvesse o quê? Porque a quimiosintes, eles sobreviviam. Eles se alimentavam da matéria que estava ali de forma química. Por isso que chamam-se quimiosintetizantes, tá bom? Deixa eu só ver uma pergunta aqui no chat. Não abriu a pergunta. Vamos seguir. Então, aqui eu tenho ali, ó, a formação de alguns estromatólitos do lago Tates, né? Tates, na Austrália Ocidental. Isso aí, eles fazem, os cientistas, né? Foram lá, coletaram o material e foram estudando e viram que a datação feita, que a datação é feita em cima do carbono 14, tá? Que é um tipo de material químico. E eles viram que essa datação era ali de torno de 2,7 a 3 bilhões de anos atrás. Então, eles dataram esses estromatólitos. As primeiras ideias sobre o assunto. Aí é que a gente entra nas possíveis teorias. O criacionismo, que é a teoria que eu acredito particularmente, tá? A vida teria sido criada por uma força suprema ou ser superior, que seria Deus. A panspermia, a vida na Terra teria sido originada a partir de substâncias precursoras da vida ou mesmo seres vivos, provenientes de outros locais do universo, que eles falam que foram trazidos através dos meteoritos, que bombardearam continuamente o nosso planeta por um longo período. Como eles estavam entrando sempre ali na nossa atmosfera, eles acham que foram sendo trazidos esses seres vivos nesses meteoritos que foram caindo e aí foram vendo o que? Uma proliferação, uma reprodução. Uma outra teoria, evolução de sistemas químicos. A vida teria surgido na Terra de forma espontânea, pela combinação química casual entre substâncias inorgânicas, que é o caso dos coacervados. Já foi provado a existência dos coacervados, que foi através dessa evolução química. Então, eles estavam aproveitando aqui os compostos que tinham aqui das substâncias inorgânicas, que eram de forma mais simples, vamos dizer assim, eram compostos não complexos, transformando-se em organismos mais complexos. Então, ali de forma cada vez mais complexa. Os aminoácidos, os açúcares, bases nitrogenadas, os ácidos graxos, até culminar no evento da vida. Então, assim, são teorias levantadas para explicar como que surgiu a vida. Agora, a gente vai entrar na teoria da abiogênese ou geração espontânea. Tem ali na nossa apostila algumas imagens, e eu procurei ser mais fiel possível aqui. Vou fazer uma historinha, como que aconteceu isso daí. Começou essa história da abiogênese através de Aristóteles. Aristóteles elaborou uma dessas teorias, cuja aceitação se manteve durante séculos. Então, todo mundo aceitou essa teoria do Aristóteles, que a vida surgiu do nada. E ele foi, essa aceitação foi muito grande porque teve uma ajuda da Igreja Católica, que adotou essa teoria, mesmo ali com todas as comprovações bíblicas. Essa teoria considerava que a vida era resultado da ação de um princípio ativo. Ou seja, eu podia falar que essa garrafa d'água aqui ia originar uma nova vida. Um princípio ativo. Eu precisava de algo, de uma matéria inanimada. Inanimada quer dizer que não tem vida. Então, algo que não tenha vida ia se tornar vivo. Então, uma matéria inanimada se tornaria uma matéria animada. Não é de animação, não. Animada vem também da palavra vida. Aí veio a teoria da geração espontânea. Então, de algo que não tinha vida, eu trazia o quê? Vida para ser surgido. Então, deste modo, não haveria intervenção sobrenatural no surgimento de organismos vivos. Apenas o fenômeno natural, que é a geração espontânea. Então, a gente poderia falar que de uma camisa poderia surgir uma mosca, poderia surgir um rato, uma cobre, e dali poderia evoluir no ser vivo que nós temos hoje. Essa é a teoria da geração espontânea. Não existe mais nenhum cientista que acredita nessa geração espontânea. Olha a figurinha que a prof fez aí. Essa é uma ideia que foi proposta por Aristóteles há mais de dois mil anos. E era baseada em um princípio vital. Possivelmente uma força sobrenatural que gera vida. Então, desse monte de areia, desse monte de pó, surgiriam do nada as vidas que estamos aí povoando a Terra. Olha só esse tipo de geração. Que seria a geração espontânea. Essa teoria caiu por Terra porque foi provado que não é possível. RACONECTANDO, eu não sei quem que é, colocou o E. O que tem o E? Aí veio o outro caboclo aí que não estava muito conformado com essa teoria da geração espontânea e falou, peraí, como assim, né? Então, vamos lá. Essas ideias perduraram até a era moderna. Que aí veio esse carinha aí, que é o Van Helmond. Entre 1570, ele nasceu em 1577 e morreu em 1644. Ainda considerava que os cheiros dos pântanos geravam rãs e que a roupa suja gerava ratos adultos completamente formados. Então, você tem aí um monte de roupa suja lá no seu cesto, de repente vai brotar um rato. Entenderam? Esse aí que ele achava que era o correto. Também era considerado acertado pelos naturalistas que os insetos produzissem espontaneamente vermes e que a carne putrefada, né? Putrefata, perdão, que aquela carne podre gerasse moscas. Então, de um pedaço de carne, eles ali, gerariam moscas. Todas essas teorias, até meados do século XVII, consideravam possível o surgimento de vida a partir da matéria inanimada. Ou seja, daquilo que não tem vida, geraria vida. Qual fosse o agente catalisador dessa transformação? Daí estarem englobados na designação geral de abiogênese. A vem o sentido de negação de vida. Então, é a teoria de que algo não, que não tem vida, vai gerar a vida, que aí vem a palavra biogênese, a ramificação, ok? Ali a prof. colocou, ó, a geração espontânea. Esses resultados de Van Helm tem ali algumas coisinhas na apostila que ele mostra, tá, gente? Ele mostra os seus experimentos. Ele pegou uma caixa aí, né? Na verdade, foi num canto da casa dele, colocou um monte de roupa suja, pão velho, um monte de coisa aí que não tem vida. Ele não ficou observando, deixou lá. Passados alguns dias, ele observou que o quê? Foi lá e tinha rato. Aí ele falou, falei que ele tava gerando vida de algo que não tinha vida? Provei a geração espontânea, tá nascendo vida aí. Por mais que estivesse fechado, rato sempre dá um jeito de entrar, né? Então, ele colocou ali que os ratos nasceriam a partir de uma matéria inanimada. Ele foi lá, ó, de repente tinha ratinho dentro da caixa. Um monte de coisa podre, suja, atrai rato, né, gente? Atrai inseto, atrai um monte de coisa ruim, né? A gente sabe disso. Não é que o cesto de roupa suja que está lá no seu banheiro vai ter rato, tá, gente? Por favor, não acreditem nisso. Aí veio um cara chamado Francesco Reddi, lá no século XVII, naturalista e poeta. O cara não era cientista, tá? Já vamos deixar isso bem claro. Ele era naturalista e poeta. Pôs em xeque as ideias de Aristóteles, negando a existência do princípio ativo defendendo que todos os organismos vivos surgiam a partir de inseminação por ovos e nunca por geração espontânea. E aí ele foi fazer esse experimento aí, ó, comprovando que não tinha como de algo não vivo nascer um ser vivo. Ele fez o experimento, colocou lá uma carne num pote aberto, certo? De repente ele viu que tinha mosca. Primeiro, antes das moscas, tinha um ovo. Ele ficou lá observando, ele perdeu um tempinho ali observando. E desses ovos que foram botados por outras moscas, nasceram mais moscas. Aí os caras falaram, capaz, tô falando ali, ó. Aí ele foi lá e fechou com uma rolha o pote da carne. Todo mundo, uau! Não nasceu nada, por mais que esteja podre, não nasceu nada. Aí ele falou, quer ver que eu vou provar mais ainda? Ele colocou a tela. Por quê? O pessoal falou que com a rolha, o cheiro exalado pela carne não teria como chamar vida. Aí ele falou, tá bom, vou pôr uma tela. Pegou uma telinha, pôs em cima ali do vidro e ele viu que as moscas sentiram o cheiro da carne podre, colocaram os ovos em cima da tela, mas não atingiram a carne. E aí ele comprovou que o ser vivo tinha que macer a partir de ovos, da inseminação de ovos, nunca de uma matéria inanimada. A descoberta dos micro-organismos reaviva a ideia da biogênese. A geração espontânea parecia adequada para explicar a origem destes seres minúsculos, que são os animáculos, que aí vem a inanimada. Canton Van Lenhoek, ele falou, na, 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 não existe nada de a biogênese. Nós temos agora a teoria da biogênese. Aí a gente tem a presença dentro da história que mudou os fatos do John Nidham e Lázaro Spallanzani. Essa situação manteve-se até o final do século XVIII, quando o assunto foi novamente debatido por esses dois famosos cientistas. Perceberam a diferença? Agora a gente entra no ramo da ciência, para explicar ali como que surgia a vida. E esses dois aí tiveram uma contribuição gigantesca. O Nidham utilizou, esse experimento tem no livro de vocês, tá? Nidham utilizou várias infusões e colocou em frascos. Esses frascos foram aquecidos e deixados ao ar durante dias. E observou que as infusões rapidamente eram invadidas por uma infinidade de micro-organismos. E interpretou esses resultados pela geração espontânea de micro-organismos por ação de princípios ativos de Aristóteles. Esse cara ainda achava que tinha geração espontânea. Aí tinha um cara mais inteligente que ele, tá? Aí o Spallanzani usou, nas suas experiências, 16 frascos. Que ferveu durante, deixa eu ver ali, 30 minutos, não, uma hora. Durante uma hora, diversas infusões. Por quê? O Nidham tinha fervido os seus líquidos, né? Por 30 minutos. Aí o Spallanzani falou, não, eu vou aumentar o tempo que o líquido vai ficar ali no fogo. E dos 16 frascos, 4 foram selados, 4 fortemente rolhados, ou seja, com rolha. 4 tapados com algodão e 4 deixados ao ar livre, né? Ao ar, sem nenhum cuidado em tampar. E verificou que a proliferação de micro-organismos era proporcional ao contato com o ar. Porque a gente sabe que os micro-organismos, eles também estão aí, né? No ar. E aí ele conseguiu interpretar esses resultados com o fator de que o ar conter ovos desses micro-organismos. Pode ser também. Logo, toda vida proveria de outra, já pré-existente. Caiu por terra, sim, a fase da geração espontânea. A gente precisa ter vida para gerar outra. Ou seja, precisa ter uma vida já pré-existente para poder gerar outra vida. E aí veio um cara mais inteligente que eles. Deixa eu diminuir aqui, senão vocês não vão ler a parte de cima. Lucas, tá entendendo? Natan? Deixa eu só dar uma perguntadinha pro resto que tá de câmera aberta aqui. Dudo, tá entendendo? Maria Isabel, tá entendendo? Tá? E o restante tá de câmera desligada. Não vou perguntar. Aí eu venho ali falando. Luiz Poster teve uma contribuição gigantesca dentro da ciência. Que aí ele conseguiu fazer a pasteurização, né? Que a gente consegue conservar mais os alimentos a partir da pasteurização. Que o leite pasteurizado, ele possui o quê? Um maior tempo de vida. Que é o longa vida, né? A polêmica manteve-se da geração espontânea aí, né? Nessa briga. Porque a briga entre Nidham e o Spallanzani durou anos, tá, gente? Até 1862, quando o francês Luiz Poster pôs definitivamente ter uma ideia da geração espontânea com uma série de experiências. Porque o Luiz Poster, ele era cientista. Além de ser médico. Ele era francês. Muito influente dentro do meio científico. Eu não sei por que que não tá abrindo o chat, gente. Manda um oi aí de novo, porque o meu não tá abrindo aqui. Eu já olho a hora que eu compartilhar a tela, tá? Ele fez... Só que a diferença da fervura dele é que ele colocou esse bico de vidro. Todos os experimentos foram feitos com bico de vidro. Ele colocou um gargalo de vidro aí com essa curvatura. Isso fez com que houve uma dificuldade para as bactérias atingirem o líquido. E ele provou que depois da fervura, né? O líquido permanecia o que? Estéreo, isento de micro-organismos. E isso colocou em xeque mate. Acabou definitivamente com a teoria da geração espontânea. E todos os cientistas e os meios científicos começaram a aceitar a teoria da biogênese. Para ter vida, precisa de outra vida pré-existente. Com isso, a geração espontânea, ou a biogênese, caiu por terra e ninguém mais aceita essa tipo de teoria. Então, o que é a biogênese? Onde que ela é fundamentada? Principalmente ali na origem de um outro ser vivo. Então, é fundamentada no princípio de que todo ser vivo é originado de um outro já pré-existente. Aí eu coloquei essas duas imagens fofinhas aí que eu gostei, que passou um clima bem bonitinho. Aqui, qualquer ser vivo, seja ele bactéria, vírus não é considerado ser vivo, bactérias, animais, plantas, para ter outro indivíduo, precisa ter um pré-existente, tá? Qualquer um. Aí eu coloquei esses aqui, olha que bonitinho o macaquinho. Não quer dizer que a gente tem origem dos macacos, pelo amor de Deus, se não tinha ser humano saindo do zoológico, né? Nós não temos origem dos macacos. Nós não evoluímos dos macacos, se não os macacos estavam em evolução até hoje, criando novos seres humanos aí, né? Origem pré-biótica. Biótica vem de vida, dos compostos orgânicos. A gente vai voltar às teorias. Retomando, olha lá, substâncias precursoras da vida teriam vindo da onde? Do espaço, que é a teoria da panspermia, tá? Na apostila de vocês tem também. A combinação química de substâncias inorgânicas, gasosas, porque isso era presente na nossa atmosfera. Química de substâncias inorgânicas. Com a entrada dos meteoristas que vinham carregados de carbono, que eram compostos orgânicos, houve aí uma complexidade dos organismos, tornando aí viável a vida. Na atmosfera da terra primitiva, poderia ter originado moléculas orgânicas. A origem pré-biótica dos compostos. O Stoller-Miller, ele veio aí a agregar mais força ainda à teoria da biogênese. É um aluno de química, tá? Esse Urey também é um químico que teve uma participação na formação da tabela periódica, tá, gente? Ele é um químico importante aí. Construiu um simulador recriando as condições da terra primitiva. O Urey acreditava que a atmosfera da terra primitiva era constituída fundamentalmente por esses quatro tipos de elementos, metano, amônia, gás hidrogênio e vapor d'água. A partir disso daí, ele começou a fazer os estudos dele e ele viu que através desses quatro compostos poderia surgir vida. O bioquímico Stoller-Miller tentou reproduzir em laboratório alguma das condições primitivas. Nossa aula está quase concluindo, ok? Em condições primitivas previstas por Oparin, lá atrás. A atmosfera primitiva. Então, eu tinha aí o gás hidrogênio, a água, a amônia e o metano. Todos compostos presentes na atmosfera primitiva. Ele fez algumas experiências em laboratório. Olha lá, com a sua experiência, comprovou que os supostos gases da terra primitiva, quando recebem descarga elétrica, que acontecia muito na atmosfera da terra primitiva, podia formar. Então, a descarga elétrica naquele aglomerado de água ali, que tinha muitos desses compostos, o metano, nós tínhamos vapor d'água, ele poderia o quê? Ativar aí e formar compostos orgânicos, que são compostos mais complexos, capazes de gerar vida. Aí que vem a formação dos coacervados. Vocês já vão entender melhor. Análise do líquido. Diversos tipos de aminoácidos, ácidos graxos simples e ureia, que foi transformado. Na fase gasosa, eles detectaram o quê? O monóxido de carbono, o dióxido de carbono e o nitrogênio. Nesse tipo desses gases, a gente não conseguiria respirar. Por isso que não tinha o quê? Elementos fotossintetizantes. Não existia nenhum fotossintetizante nessa época. Como que esses ingredientes poderiam ter originado os primeiros seres vivos? A gente fica imaginando. Que aí a gente começa a ver a teoria da evolução química, que é a molecular. E aqui eu vou parar a nossa aula e eu quero que vocês fiquem com essa pergunta aqui. Eu quero que vocês anotem essa pergunta. Como que estes ingredientes, o gás hidrogênio, o metano, o vapor d'água e a amônia, poderiam ter originado os primeiros seres vivos? Eu quero uma resposta, hein? A próxima aula. Deixa eu abrir o chat aqui que eu não consegui. Abrir durante lá. Deixa eu ver as perguntas. Precisa ficar ligada a aula toda? Eu gosto que a câmera fica. Então, José, se a vida precisa de outra, como que existiu a primeira? Pra mim foi Deus. Porque os cientistas não conseguem explicar. Né, Natan? Exatamente, de um cara chamado Deus. No início da aula, a profe deu três possibilidades. Escrevi errado. Como assim, Lucas? Entendi. Ah, tá. Das teorias você falou. É, né? É ou não é? É? Ah, então beleza. Aí eu tô falando assim. Eu não tô querendo colocar na cabeça de vocês que fique bem claro. A professora falou que a gente só pode aceitar a ideia do criacionismo. Eu não tô falando isso. Eu tô falando que a minha ideia, que eu aceito pra mim, por mais que eu seja bióloga, tenha estudado, cientista, professora, a ideia do criacionismo, pra mim, é a mais aceita. Ao meu modo pessoal. O que eu falo pra vocês? Que ao longo do conhecimento que vocês vão adquirindo, também de leitura bíblica, conhecimento da palavra, vocês vão ver qual a teoria que vocês vão aceitar. se é a teoria do criacionismo, se é a teoria do evolucionismo, se é a teoria da evolução química, mas a gente vai tá vendo um pouquinho de cada uma dessas teorias em aula. Então, a gente vai tá ali tendo contato de informações pra que vocês criem e aceitem aquilo que é melhor pra vocês. Não é porque está trazendo na literatura algo, a gente precisa aceitar. Não é isso. A gente tem que formar a nossa base com os dados que a gente tem em mão, estudar em cima disso e entender. Prô, você pode repetir a pergunta, por favor? Ixi, Gabriel. Rafael. Deixa eu compartilhar aqui. Como estes ingredientes teriam originado os primeiros seres vivos? Que são os quatro componentes lá. Gás hidrogênio, metano, amônia e o vapor d'água. Como que estes ingredientes poderiam ter contribuído aí? Ok, galerinha? Fica aí essa dica pra próxima aula. Semana que vem a gente conclui o capítulo 6. Belezinha? Tem tarefinha aí pra vocês. Exatamente, Natan. Eu vou ler o que você escreveu, porque eu gostei do que você escreveu. Sempre tem um cara que é mais inteligente. Sendo assim, qualquer um de nós pode fazer sua própria teoria, desde que possa comprovar. Exatamente. Gente, muito bom o seu raciocínio. Parabéns por pensar assim. Ó, um beijão pra vocês. Pri, um beijo, tá? Ó. Até semana que vem, galera. Tchau, 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 tchau.